O que é o Viver Games? Levando material de construção, enfim, uma série de coisas, né? Bom, como vocês podem ver, ali no canto superior, pra mim seria o esquerdo, né? Eu tô com 56 mil, né? E eu quero customizar o motor da minha caminhoneta, deixar ela ainda mais forte, né? Minha caminhoneta não tá ali, eu deixei ela lá na garagem da polícia, né? Porque eu testei algumas coisas referentes à polícia e não tá valendo muito a pena, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha, bonito o caminhonetão, hein? Interessante Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar hoje como agente rodoviário de motorista de ônibus Mas no caso de Kombi, né? Porque eu não tenho nível suficiente pra pegar um busão ainda Então, eu vou usar a Kombi pra fazer a entrega e busca de passageiros É isso que eu vou fazer, tá? E, por fim, né? Botar o motor mais forte na nossa caminhoneta aí pra fazer as entregas ainda mais rápida, né? E aí, se depois que a caminhoneta estiver completa Aí partimos pra outra aquisição, no caso, né? Então, vamos lá Vamos pegar a Kombi aqui A rota vai ser essa selecionada Ó, bonito o carro ali, hein? Show, hein? E isso aí Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like, que é muito importante, né? Acionar o sininho de notificações E é pra receber os vídeos novos que saem Beleza? E, por fim, compartilhar o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês aí, né? Ah, ele tá mandando fazer toda aquela volta só pra chegar até ali E eu é que não vou fazer isso Ih... Ah, não, aquele carro de polícia ali é o carro que eu tava usando, né? Ué, eu não entendi o caminhão, tá puxando o outro? Ah, não Tá, vocês aqui, esperem aí Já começamos na confusão Aê, vamos abrir a porta do veículo Que é... Aqui Peguei todo mundo? Já foi? Partiu E vamos entregar Fazer a rotinha na velocidade Aqui, ó Já chega aqui Já vou cortar esse cara aqui à frente dele Ih... Com o vizinho saindo de lado Ih, quase bati Esse motorista não regula muito bem Abre a porta aí de novo Foi, 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 foi Partiu Quem disse que a Kombi não tem força? Vambora Chegou pra vir daqui até ali? Tá bom Tem só eu pra falar alguma coisa, né? Vambora, vambora, gente Deu, já era Partiu Aí, a Kombi saindo de lado na curva Ué, como é que eu vou fazer pra chegar Da... Ah, ai Ai, ai, ai Credo Quase deu unhaca Até que os passageiros devem estar bem loucos comigo Foi isso? Foi isso? Vamos que vamos Então vamos que vamos, né? Eu vou na costura aqui, ó Pressão minha ou explodiu o cano? Ai, passei reto Vai dar merda Não, não deu Ah, fala sério Olha onde é que esse cara parou Foi, foi, foi Vambora Então, pessoal O que vocês acham? Eu devo comprar uma Kombi Turbinar ela também Porque eu também posso turbinar a Kombi Eu fazia essa daqui Porque agora Ela só tá chegando lá pelos 100 km por hora Assim, tá meia mortinha, né? Ó, tá chegando lá nos 110 Mas assim, tá muito demorado, sabe? Eu acho que se a gente dá uma turbinada numa Kombi Fica bacana O que vocês acham da ideia? Deixem aí nos comentários O que vocês acham dessa ideia De comprar uma Kombi e turbinar ela Carro aí na frente Vai, 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 vai Curva aí Erro Entrega express Foi, 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 minha gente Então tá bom Polícia Bah, não veio atrás É, falecida demais Cortar por tudo quanto é canto, né? Tá pedindo freiozinho de mão ali Ai, tem carro na conta Vou tentar mesmo assim E aí, partiu, partiu, foi Vambora Nem a polícia dá conta A conta pode ser fraquinha Mas o piloto é louco Vamos Vou ter que forremar com os carros Ai, ai, ai Ó, chegando a 120 com a Kombi, hein? Ih, agora eu passo reto na curva Porque eu não vou frear, não Ei, bom demais pra ser verdade Os passageiros devem estar bem tranquilos comigo Ah, ferveu de novo? Ah, não Não vou fazer toda essa volta aí não Ah, 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 ah É, é isso aí Bom, vou deixar essa gente por aqui Vamos desligar a Kombi, descer dela Vocês aqui arranjem outro pra ser Motorista de vocês agora Falhou Agora vamos dar uma olhada na nossa caminhoneta Nossa caminhoneta aí Vamos lá na customização Uhul Ai, quase Aí, vamos desligar o motor, né Pra não ficar gastando Puxar o nosso freio de mão E vamos em peças Bom, aqui eu tô com Relações de transmissão final Ah, não, tá Nada a ver O refrigerador eu já tô com no máximo Tô também O motor É que eu não tô Custa 30 conto É grande Mas em compensação a potência vai lá pra cima, né Ah, quer saber de uma coisa? É Agora o bicho pegou Vamos voltar Vamos ver o nosso turbo tá no máximo Transmissão já tá legal A relação eu não quero mudar Aqui também já tá no máximo Beleza Vamos dar uma olhada na suspensão Nossa barra estabilizadora já tá lá Aquela lá mesmo Já tá no máximo aqui A mola Deixa eu pegar desse lado aqui Pra dar uma olhadinha O que ele faz Hum Ah, custa 5 pau, velho Os amortecedores Caro, hein Mas eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer Vai ser a altura do carro Vamos olhar por esse lado aqui Aqui Ou é o aumento ou é o baixo Baah, abaixar ele fica abaixadaço Cadê? Eu acho que eu vou baixar essa camioneta Nossa, 10 conto pra baixar no máximo 40 mil pra rebaixar o bicho Barbaridade É Bom Eu já coloquei o motor no máximo agora Pelo menos, né Vamos dar uma testadinha Vamos brincar ali na cidade Vamos brincar ali na cidade Ó Ai, tem carro ali E a polícia Ferrou Vai lá Não veio atrás É, tem muito motor na camioneta Ah, fala sério, minha gente Bom, ela não vai me pegar mesmo Ai, 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 ai Quase que eu vou pra água Nossa senhora Tem motor de sobra Bom Falando rápido pra vocês Tá O negócio de transportar passageiro Ele dá muito pouco lucro Tá Por enquanto o que mais dá lucro pra mim É fazer as entregas com a camioneta Tá Isso é o que mais dá lucro Fora isso Por enquanto As entregas com a Kombi Não dão quase nada de lucratividade Tão bem baixinho Quase zero, na verdade Nossa A camioneta tá com muito motor Bah Tá Tá distracionando muito Mas é isso Beleza Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar o like aí Beleza E é isso aí Valeu E até a próxima Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.